É o Gustavo Rosa, que vai falar sobre o D-Frame e a experiência do objeto estético. Ok? Então, seguimos. Gustavo, contigo, então. Boa tarde, pessoal. Peço desculpas pela minha conexão, que está um tanto ruim. Eu, inclusive, acho que estou com bastante atraso entre vocês falarem e eu conseguir ouvir aqui. Então, Fernando, se tu puder me avisar um pouquinho antes do normal, para dar tempo de eu ouvir o aviso. Pode deixar. Eu já falei em outros eventos sobre esses temas que fazem parte da minha tese. E tem alguns pontos que, eu vou repassar alguns rapidamente, mas tem alguns pontos que, desde a qualificação, eu procurei tornar mais claros ali no meu trabalho e essa apresentação é uma tentativa de argumentação quanto a isso. e eu quero ver se eu consigo me fazer claro nesses pontos. Para quem não lembra ou não ouviu das outras vezes que nós nos reunimos, eu estou trabalhando a relação entre ética e estética desde o mestrado, mas agora na tese a experiência da obra de arte e moral como uma oportunidade de evolução moral. Já explico esses conceitos todos, tá? Eu, em outras palavras, o que eu quero defender na minha tese é que essa experiência da obra de arte e moral, que a censura procura evitar, não causa uma imoralização do espectador, mas, ao contrário, é uma oportunidade de exercício de valores morais, de raciocínios morais, que tem como resultado uma afirmação dos valores morais. Uma das questões que aparecem desde o começo da tese e que eu procurei formular melhor agora é o que eu quero dizer com imoralidade, o que eu quero dizer com a obra de arte e moral, tá? Porque eu estou seguindo, já desde o mestrado, aquelas correntes eticista, esteticista e moralista que são bastante frequentes nessas discussões entre ética e estética que não determinam o que é imoralidade ou não determinam o que é a obra de arte e moral. Por outro lado, eles também não determinam o que é o valor estético que eles procuram equilibrar. No caso da corrente moralista, que vai me dizer, olha, existem situações em que o valor moral ultrapassa os problemas imorais, nada disso recebe uma explicação, né? O que seria um valor moral? E, por isso, como eu já argumentei em outros momentos, elas são insuficientes para explicar essa relação da imoralidade e da expressão da obra de arte. O conceito de imoralidade que eu estou trabalhando aqui não está vinculado a nenhuma ética específica, nenhuma teoria ética específica. E, como eu espero conseguir argumentar, ela depende de uma avaliação subjetiva da moralidade. Porque, quando eu estou falando da experiência do espectador com relação à imoralidade da obra, essa obra precisa ser considerada imoral por esse espectador. A gente está numa relação puramente subjetiva e particular. Aqui eu quero usar, então, o Dufresne para explicar, na verdade, os estágios de relação entre espectador e obra, para explicar por que essa imoralidade só vai ser percebida dessa forma se for tratada como algo imoral para o espectador, como algo subjetivo para ele. E para ele, né? Bom, tem outro ponto, antes de eu chegar no Dufresne, que é importante para entender essa relação, que é a teoria da evolução moral do Buckner e Powell, um trabalho já mais recente, que vai ver, por um viés evolucionário, essa relação moral, principalmente a, e eles vão usar isso bastante como exemplo, a moralidade como paro, a percepção do grupo pela moralidade, ou pertencer a um grupo, melhor, como esse aspecto moral. Quer dizer, uma teoria inclusivista da moralidade levaria em consideração esse comportamento evolucionário. Segundo eles, o que a gente tem por um processo que eles chamam de hardwired, faz parte do nosso cérebro, não é algo aprendido, é uma tendência natural, então, a ir reduzindo o que eles chamam desse círculo moral. Quer dizer, eu vou excluindo desse grupo, do grupo que eu considero como relevante para as minhas considerações morais, eu vou excluindo elementos, segundo eles, como uma resposta à concorrência entre grupos, no início da evolução. Quer dizer, eu vou entendendo sempre o outro como um perigo, como um risco, como algo que eu devo primeiro tratar como diferente e como não pertencente ao meu grupo pela sobrevivência. E que, para eles, essa tendência natural da evolução, da teoria evolucionária moral, precisa ser exercitada. A gente precisa constantemente procurar expandir esse círculo moral, entendendo o outro, ou elementos da realidade, como relevantes para a consideração moral. Eles vão dar, como o trabalho é recente, eles vão dar bastante como exemplo o preconceito racial e essa tendência política, principalmente, da redução de grupos, de entender o outro como aquele que não faz parte do meu grupo. É essa base da teoria da evolução moral que eu tomo para considerar que essa experiência da obra de arte pode ser um espaço a que eles se referem, quando falam, de um espaço para o exercício da moralidade. Eu estou trabalhando, então, primeiro, com esse conceito da imoralidade, em que aquilo é imoral para aquele espectador, em especial, e aí nós não temos como estabelecer, e seria bem contraproducente eu tentar estabelecer situações ou temas ou apresentações de temas que são considerados imorais pela obra de arte, na obra de arte, desculpa, porque essa avaliação moral é temporal, ela é avaliada pela sociedade contemporânea ou no período em que essa avaliação acontece, e pelo estado de expansão desse círculo moral. Quer dizer, se eu não considero determinada situação como imoral, ou se o grupo a que eu faço parte não considera essa situação como imoral, eu não estou tratando aquela obra de arte como imoral, mas pela expansão nós temos uma reavaliação desses conceitos. Bom, isso era a base da coisa, tá? O que me interessa no Dufresne é especificamente a maneira como ele trata essa construção do que ele vai chamar de objeto estético. Tem particularidades desse objeto estético do Dufresne que são importantes nesse desenvolvimento da minha tese. Ele vai dizer que a relação com a arte se dá em dois estágios diferentes. primeiro, eu tenho a relação com a obra de arte e a obra de arte é esse conceito físico, material e essa ideia do físico, da presença física, da resposta física, ele vai falar em diversas vezes que a arte é algo a que eu respondo com o meu corpo, essa presença física como a gente vai ver depois é importante. Então, essa relação relação com a obra de arte gera o que ele vai chamar de objeto estético, que é uma comunhão entre a obra de arte e o espectador. Ela é esse segundo estágio, como eu já falei outras vezes, em que eu construo uma realidade, a gente pode chamar isso, inclusive, uma realidade paralela, virtual, um espaço que eu, na tese, vou, inclusive tratar como um espaço de jogo, aí, trazendo o trabalho do Chu, que foi apresentado antes, quer dizer, um espaço em que eu sei que aquela situação que está acontecendo não é real, mas eu, ainda assim, trato aqueles acontecimentos, aquela vivência, que é um outro conceito importante, que está acontecendo dentro desse objeto como se ele fosse real, essa realidade simulada, essa realidade externa à realidade natural, mas tratada como se fosse uma realidade natural, é esse espaço em que o exercício da moralidade pode acontecer. Bom, dentro dessa construção do objeto estético, o Dufresne tem outros três estágios, que é o que eu quero me concentrar hoje. Ele vai dizer que a relação acontece em três etapas diferentes, e essas etapas são tanto cronológicas quanto de profundidade, de envolvimento com a obra. É óbvio que espectadores diferentes ou obras diferentes vão proporcionar níveis mais rasos de relação, mas ele vai considerar que se essa relação acontece até o fundo, até o fim, o que vai acontecer é mais ou menos o seguinte. Eu tenho o primeiro estágio que ele vai chamar de presença, que é esse contato com a obra, por isso a importância do aspecto físico da obra de arte. Nesse primeiro estágio, eu tenho contato com a obra, ainda enquanto obra, o espectador ainda enquanto espectador, e eu consigo responder a essa obra. Eu vou ter aqui um contato que vai provocar reações possíveis. Aqui, obviamente, como eu falei, a gente tem o problema da profundidade da obra. Algumas obras só vão chegar até esse ponto, e isso não é tratado necessariamente como um problema pelo Dufresne, embora ele vai dizer que existem obras que são o que ele chama de obras abortivas, obras que tentam ser mais do que isso, mas não conseguem. Elas se propõem a ser mais do que isso, mas a gente tem aqui no primeiro estágio uma relação ainda separada, uma resposta física do espectador a essa obra de arte. Havendo uma... Eu vou colocar cinco minutos, Gustavo. Obrigado. Havendo uma... Um conhecimento do código, palavras dele, eu consigo, então, decodificar essa obra, eu consigo compreender a mensagem dessa obra, e eu vou para o segundo estágio, que é o estágio da expressão. Aqui, a melhor explicação que eu tenho é aquela crítica que o Scruton faz a fotografia, que a fotografia não é capaz de expressar, ela só é capaz de representar alguma coisa, ela só consegue apresentar aquilo que de outra forma eu também conseguiria entender. O expressar na arte seria para além disso, para além disso, eu discordo do Scruton, mas não é o meu tema aqui. Então, a obra consegue me apresentar algo para além daquilo que está presente fisicamente na obra. Aqui, a gente tem essa passagem para o objeto estético, quer dizer, o espectador traz o seu conhecimento prévio, ele traz o que ele sabe do mundo natural, do mundo externo à obra, e a obra, se utilizando desse conhecimento, consegue, junto com ele, criar essa realidade paralela. O terceiro estágio, que é o que me interessa aqui, é o que ele vai chamar de estágio reflexivo. O estágio reflexivo é a resposta do espectador a essa própria realidade. E aí, por conta do tempo, rapidamente, essa resposta da realidade, a gente precisa lembrar que está acontecendo a uma realidade que foi criada pelo próprio espectador, quer dizer, ela é resposta a uma percepção que ele mesmo faz em função do seu conhecimento prévio daquela situação específica. Ou seja, o termo reflexão aqui está sendo usado no sentido mais específico, porque ele está tendo uma relação, uma resposta a ele próprio na obra de arte. Ele consegue decodificar e entender a expressão de aspectos que, para ele, fazem sentido, de aspectos que ele reconhece. Só que essa vivência do objeto estético enquanto reflexão permite que ele entre em contato ou tenha conflito com posições próprias que ele normalmente não conseguiria acessar. Eu não quero entrar aqui na psicologia da coisa, mas ele consegue identificar elementos da própria percepção que ele não identificaria normalmente. é no conflito dessa representação do objeto estético com aquilo que o espectador sabe de si que ele vai conseguir identificar posições morais, no caso da minha pesquisa, que é o que me interessa, que ele, em algumas situações, sequer sabia que tinha. ou sequer sabia que suas opiniões, de novo, por questão da contração do círculo moral, eram relevantes naquele contexto. Por isso, de novo, a minha escolha por trabalhar com o conceito de imoralidade que diz respeito a algo que vai contra os valores do espectador é tratada puramente como uma imoralidade subjetiva. eu pulei lá no começo, desculpa, uma pergunta que me fazem sempre, não está trabalhando com a moralidade, então, ao invés de imoralidade, quer dizer, não existem valores morais, não é isso. O imoral no sentido de ir contra é o foco aqui. É por essa, é por esse conflito, é por esse diálogo com o outro que ele encontra dentro da obra de arte e pela percepção desse outro como formado pelos valores que ele mesmo tem que pode acontecer o exercício dos valores morais e a expansão do círculo moral. Era essa, eram essas as minhas considerações. Muito obrigado, pessoal. do círculo. Tchau. 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 Tchau.